Pede pra botar que eu boto Porde, pode Pede pra botar que eu boto Porde Porde, pode Porde, pode Porde, pode, 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 pode Cheio de ódio, pode, pode Pede pra botar que eu boto Pede pra botar que eu boto Porde, pode, pode, pode Ela fica de 4, olha pra trás Sem juízo nenhum Ela fica de quatro, olha pra trás, sem juízo nenhum Pede pra botar com força na sequência do 3, 2, 1 Pede pra botar com força na sequência do 3, 2, 1 Vou te socando com cara de mal, vou te socando com cara de mal E Ando Flamengo vai te tacar lipal Vou te socando com cara de mal, socando com cara de mal DJ Daniel Fernandes vai te tacar lipal Vou te socando com cara de mal, socando com cara de mal DJ Mateus Henrique hoje vai te tacar lipal DJ ZL vai te tacar lipal Vou te socando com cara de mal, socando com cara de mal E Ando Flamengo vai mostrar qual que é a conduta, então é pau Tô na padela, tô pele de rua, então é pau Tô na padela, tô pele de rua, então é pau Tô na padela, tô pele de rua, então é pau Mais bolado que o meu baseado é o DJ A, tá ligado? Barulhando todas as favelas é o DJ ZL Vai te encurando aí a sua mano Só cor, hein? Só cor pra água sozinha Esse é o mano Matheus Henrique Esse é o mano DJ Daniel Esse é o DJ Daniel Tipo o cara